Olá, eu chamo Tiago Domingues, estudo de Management no ISEG e vou ser o teu host desta série de vídeos de Economia. Vamos a isto. Para começar, o que é que é isto da Economia? No telejornal, ouvimos muitas vezes esta palavra. Normalmente, juntamente com outros conceitos como desemprego, PIB per capita ou crise. Mas será só uma coisa de adultos? Vamos olhar para a manhã do João, um jovem estudante. O João acorda cedo e toma o seu ducho matinal. Aqui, usou gel de ducho, xampu, água e gás. Vamos excluir o xixi e o cocó porque ele pediu-me para não falar disso. Senta-se depois para tomar o pequeno almoço, sendo que aqui consome cereais, leite e fruta, porque é saudável. Depois, sai para a escola, apanhando no autocarro. Aqui, utilizou o seu passe, para além de ter envelhecido 2 anos enquanto esperava pelo autocarro, porque carris. Todos os atos aqui referidos são atos económicos, relativos ao consumo de bens e serviços, para satisfazer determinadas necessidades. Sendo o João um jovem, parece que a economia não é só coisa de adultos. Fazemos todos parte do sistema económico, segundo o qual a nossa sociedade está organizada. Até aqui, o João foi apenas um consumidor. Mas não tarda, será também um produtor. Quer ele venha a trabalhar numa fábrica, ser economista ou advogado, ou até ser youtuber, ele estará a ajudar a produzir bens e serviços úteis para a nossa vida. Ao exercer qualquer uma destas profissões, o João fará com que entre o dinheiro na empresa em que trabalha. Parte desse dinheiro vai para o João, sendo o seu salário, e o restante fica para a empresa que o emprega. Parte desse dinheiro que a empresa recebe, será usado para comprar bens necessários para manter o negócio em funcionamento, e o restante será poupado e depositado num banco. Por sua vez, o banco, com o dinheiro dos depósitos dos seus clientes, poderá emprestar dinheiro a quem precisa de financiar alguma atividade, tal como começar um negócio ou comprar uma casa. Em troca, o banco cobrará juros, que são, basicamente, um bocado extra de dinheiro, para além daquele que foi emprestado, para compensar o banco pela sua atividade e para poder prosseguir o seu negócio. Pode parecer que não, mas a atividade económica está presente no nosso dia-a-dia e na maioria das nossas ações, e cabe à economia, enquanto ciência, estudar os problemas que vêm com a atividade económica e procurar resolvê-los. Nesta série de vídeos, vamos descobrir os principais conceitos ensinados ao longo do décimo e décimo primeiro ano, para te ajudar nos exames nacionais e na vida também. Como sempre, metade dos vídeos estarão disponíveis no YouTube, e a totalidade está disponível no Patreon, por apenas 6€ por mês. Desta maneira, ajudas este projeto a manter-se vivo, enquanto aprendes, e tudo pelo preço que pagarias no menu do McDonald's, e tudo isto sem engordar-te. Vemos no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri